Paredinho no acrílico, tá até ali, eu vou colocar ela e parafusar as portas no acrílico. E o carro vai também com 20 super tweeters desse daqui que vocês estão vendo. A bolsa lá, a prensada, as mangueiras, tudo certinho, bonitinho. E essa parte de cá, que é o segredo do negócio. Aqui, ó, é o balancinho do carro original. Não pode fazer esse movimento, então essa barra, ela segura, ela não vai torcer, ela não vai fazer isso. Ela faz como se fosse quebrar, não tem como. Então, aí, por isso que tem que ter essa barra aqui atrás. Ah, por que você não deixou fitmol? Se deixou fitmol, não abaixa desse jeito. Aqui, ó, esse esbarramento aqui, ó, gigante, mano, da Hotner, esbarramento muito bom, cabo de 50 milímetros. Gente, eu instalei um compressor de caminhão, certo? E hoje eu vou fazer um vídeo Mostrando todos os detalhes da estrada. Salve, rapaziada. Eu estou começando mais um vídeo no canal. Sejam todos muito bem-vindos. Vou até esse banquinho. A gente vai bater um papo. Seguinte, muita gente fica me perguntando Muita coisa desse carro, muito detalhe. Por se tratar de ser um carro exclusivo. Exclusivo que eu falo, galera, porque Um tem, até quando eu comecei a mexer nela. Depois montaram outras, né, que eu comecei a divulgar algumas fotos. Troquei a cor, né, cara? Pintei ela de azul. Eu não vi nenhum azul desse azul assim. Esse daqui, vou começar pela cor dela, tá? Essa estrada tá com a cor azul Ravena, beleza? Rodas Aero 20. Pneus 215, tá? 215, 30, 20, tá bom? Mas vamos falar, mano, dessa suspensão desse carro aqui. Porque muita gente fica louco de ver esse carro nas 20. Baixar esse tanto, engolir pedaço da roda assim. Sem que danifique alguma coisa de corte lá. Não tem tanta coisa, não. Mas eu fiz algumas modificações, né? De eu ter retirado. O fecho de mal original tá aqui, ó. O fecho de mal original dela tá aqui. Inclusive eu vendi. Tô até guardando. O cara vai vir buscar hoje. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui por baixo. Como que eu fiz, certo? Vamos lá. Bom, pessoal. Espero que dê pra vocês beberem aí. Que é o galão da suspensão ar, né? É o seguinte, mano. Tá vendo as mangueiras lá? Tudo de lona trançada, né? Tudo top. O amortecedor tá aqui. E tem essa barra. O barulho. E tem essa barra aqui. E o suporte da bolsa lá. Não sei se tá dando pra vocês ver legal aí. Mas é mais ou menos isso. Deixa eu ver se dá pra filmar. Esse lado é melhor, eu acho aí, ó. Então, vamos lá. Deixa eu deitar aqui. Ai, o que vocês não fazem, mano? A gente faz, hein? Pra fazer um vídeo que preste. Vamos lá. Eita, meu tripé aqui. Pronto. Pronto, vamos lá, então. Aqui tá o amortecedor. Tá? Eu diminui o amortecedor. O fecho de mola, ele vem original lá da frente. Vocês não conseguem ver lá da frente até aqui. Aqui ele é cortado. Metade eu uso e tá na barra original. No eixo original do carro. No eixo original eu fiz esse puxado aqui. O que é a base da bolsa. Tá vendo a bolsa como que ela tá já bem amassadona? Tá murcha, né? Tá toda murcha. Então, aí ficou a base da bolsa lá. Prensada, as mangueiras, tudo certinho, bonitinho. E essa parte de cá, que é o segredo do negócio. Aqui, ó, é o balancinho do carro original, tá? Essas bolsas são originais como se fosse um fecho de mola. Isso aqui tá substituindo um fecho de mola. Jério, por que tem que ter isso aqui na frente, essa barra? Porque essa barra, família, ela não é maciça, tá? Mas é bem grosso a parede desse tubo. E aqui eu fiz dois suportes aqui. Com a bucha dentro, tá ligado? Tipo o movimento, o desenho da minha mão, assim. É pra não fazer esse movimento. O eixo do carro não andar de lado. Se não, não baixa. Esses carros têm muita dificuldade pra baixar por causa disso. Não faz esse movimento aqui, ó. Não pode fazer esse movimento. Então, essa barra, ela segura. Ela não vai torcer. Ela não vai fazer isso. Ela vai fazer como se fosse quebrar. Não tem como. Então, aí, por isso que tem que ter essa barra aqui atrás. Ah, por que você não deixou o freixo de mola? Se deixou o freixo de mola, não abaixa desse jeito. Entendeu? Faz dois movimentos aqui, ó. É um que torna esse movimento aqui, desse daqui. E mais o balancinho lá. Se fosse o freixo de mola, seria fixo aqui. Não faz esse movimento de descer e subir. Entendeu? Então, dificilmente eu conseguiria baixar. E ter a estabilidade que tem dessa forma. Beleza? Então, é isso. A caixaria, mano. Essa parte de cima e o fundo é 30 milímetros. Madeira. Compensado naval. Ah, mas não vira fazer caixa de compensado. Não fica bom, não presta. Ó. Não tem nada a ver. Quem for receita, tá falando água. É mais difícil e mais chato pra trabalhar. Você usa muito mais material. Pra dar acabamento é horrível. É muito mais difícil. Mas fica muito bom. O tanto de água que eu já meti nessa caixa aqui. A caixa tá zero intacta. Resinei ainda por dentro. Ainda resinei por fora. Depois da resina de fibra. Aquela resina transparente. Eu fiz o bate-pedra ainda preto. E jogamos o bate-pedra. Pra vocês terem ideia. Proteção total. Então tá aqui. Quem comprar, mano. É só mudar essa pintura aqui. Que eu fiz muitas mudanças em duto. Pra acertar o meu som. Agora é só a pessoa pegar. Ajustar o duto novamente. Com a marca do alto-falante. Que ela vai usar. E é isso. Essa caixa, se eu não me engano. Ela tem 938 litros. É muita coisa. É muito grande essa caixa. Eu fiz ela pra caber. Nossa. Muita litragem, mano. Muito grande. Isso é muito bom, tá? Pra quem não entende, é muito bom. Pro som. Fala aí da suspensão daqui, né? Aqui é normal, simples, tá? Só diminuiu a torre. Amortecedor preparado. E a bolsa de suspensão ar comum. Lá é fogo 25. Sanfonada. Válvula de uma polegada. Tudo que for de mangueira aqui. É todas mangueiras. Desse porte aqui, ó. Tudo. Trama de aço. Meia polegada aqui na frente. E aqui, gente. Eu instalei um compressor de caminhão. Certo? Tá aqui o compressorzão de caminhão instalado. Que é o que funciona aqui. Impressor o status. Uma bateria de 105A aqui. E mais 8 baterias de 105A aqui na trás. Então são 9 baterias de 105A aqui. Todas as boas revisadas. Então é isso. Isso. Deixa eu ver se eu caber. O carro. Já falei? É. Paredinho no acrílico. Tá até ali. Eu vou colocar ela. E parafusar as portas no acrílico. E o carro vai também com 20 super tweeters desse daqui que vocês estão vendo. Certo? Estou falando todas as coisas que vai detalhadamente para vocês, tá? O carro, ele está com barramentos aqui, ó. Esses barramentos aqui, ó. Gigante, mano. Da Hotner. Esbarramento muito bom. Cabo de 50mm. Ó. Molins cabo da Permac. Muito top. Tá bom? Aqui negativo. Lá positivo. Todas as baterias já estão ligadas. Resumindo. Para o som funcionar, é só você... Como os outros falantes, colocar e colocar. Fazer um porta-modo e colocar aqui. O porta-modo eu joguei fora porque... Era muito o módulo que eu usava e ninguém vai usar aquilo. É muita coisa. Não precisava de tanto. Então, faz um porta-modo aí. Põe aqui e marcha. Atualiza a pintura e pau. São 20 tweeters, tá? Os outros 8 estão lá dentro, guardadinho. Zero. Não tem reparo trocado. Não tem nada original de fábrica. Fiação dos médios. Já está aqui na porta. Tem LED aqui. Já tem LED passado aqui. Tem LED. Tem essa mangueira aqui, ó. Azul, que é muito top. Vocês já viram aí dela aí. Aceso. Nesse carro, quem acompanhou o projeto sabe. Então, volta aqui pra trás. Vocês vão ver. Então, mano. Já está tudo com essa fiação. Tudo isso bonitinho. Muita gente achando caro. Eu estou pedindo 80 mil reais. Aceito o troque. Estudo, né? Se for do meu, agrade. Se acertar o número. A gente aceita. Sem problema nenhum. Vai as baterias. Esse monte de fiação. Ah, tá. Aqui vai também um alternador. De 200 amperes. E colheita dele que eu comprei. De zero bala. Tudo nesse carro foi comprado novo. Tá? Tudo foi colocado novo, 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 novo. Ah, mais uma coisinha. Esse insufilme aqui. Que eu dou pra vocês ver. É aquele nano, tá? 90% dos raios lá. Até na frente tem. Ou seja, muitos carros desligulhando aí. Queima, né? O desenho das portas. Começa a ficar feio, velho, ruim. O sol. O sol rebenta tudo, né? Aqui é bem diferente. Dura mais, né? E você viaja de boa, mano. Nossa, é muito bom, cara. Muito bom. Esse insufilme eu recomendo. É maravilhoso. Meu parceiro da cabição. Aqui de rancharia. Que fortaleceu a gente nesse insufilme. Que é top, topzera. Esse carro tem airbag. Aqui. Airbag ali. É o work, né? Completinho. Ar gelando. Tudo certinho. Ah, tá. E falta um player, tá? Aí vocês colocam o player aqui também. Aí o som vai funcionar. É isso, mano. Que falta. Você colocar na estradinha. O vidro já tá adaptado aqui. Aqui já tá adaptado os botões. Pra abrir a porta. Mano. Tá bem fácil pra fazer funcionar de novo. E voltar a tocar. O teto aqui já é preto. Que eu ganhei esse teto preto. E deixa eu ver o que mais. É isso aí, mano. É isso aí. Eu tenho um protetor de caçamba. Tá até ali, ó. Jogado ali. Se o cara que for comprar quiser levar. Macho. Leva embora. Minha preferência, tá? Eu troco com o carro original. Não tem problema. Mas eu quero muito. Uma coisa eu quero comprar pra mim. Uma MT-07. Uma moto da Yamaha. Muito bonita. Muito top. Brabíssima. Eu gosto muito de moto. Também vou fazer uns motovlog. Eu quero muito comprar essa moto. Então por isso que eu tô vendendo esse carro. Eu espero que quando vocês estejam vendo esse vídeo. Já tenha. Já tem algumas pessoas querendo negociar. Mas ainda não amarramos nenhum número. Nem nada ainda. Não chegou a esse ponto. Então tá meio... Tá meio bem devagar. Mas vamos ver. Peço 80 mil. Só a tabela FIP desse carro. Pra quem deve tá reclamando. Chorando aí. Falando do preço que tá caro. Tá no valor de 50, mano. Tá na média de 50 mil reais. Só a tabela FIP desse carro. 30 mil. Vai ser tudo o restante aqui, mano. Em exclusividade. Se você for por na ponta do lápis. O madeiramento tá indo de graça. Tá indo de graça. E mais outras coisas. Tá indo de graça. Tá louco. Só a fiação. Essas mangueiras prensadas. Válvula. Compressor de caminhão. Alternador de 220. 20 super tweeters. JBL novinho. Eu nem vou falar. Mais 9 baterias. De 105 amper Moura. Porra. Rodaram 20. Peneus. Pensa, mano. Se você for por na ponta do lápis. Eu tenho certeza que. Com 30 contas aí. Vocês não faz. Certo? Então, família. É isso aí. Eu queria muito ter... Muita gente perguntar. Mas por que que vai desfazer? Que vai isso? Que vai aquilo, mano. Aquela historinha do ciclo, né? Eu poderia contar isso pra vocês, né? Ah, o ciclo. Vem, vai. Ah, não. Bandona. Não compensa. O cara tá sentindo que eu tô ficando resfriado de novo. Meu Deus. Bom, pessoal. Então é isso. Já falei pra vocês. Já mostrei tudo. Tá aí o carro. Já bem preparado. Bem já encaminhado. As molduras laterais eu joguei fora. Quebrei. Joguei fora. Tava com meu nome, né? Então quem vai querer ficar andando com o nome dos outros? É difícil. E... Deixa eu ver o que mais que tem esse carro. Ah, tá. O documento dele é tudo legalizado. Tudo legalizado. Olha o que eu fiz pra encher o pneu. Você encaixa lá, ó. Você encaixa lá. Tem uma válvula lá na frente. Igual de torneio. Você abre. Fecha assim. Sai o arco. Precisa encher pneu alguma coisa. Tá tudo legalizado no documento. Em metro. Roda, suspensão. Pneu. Tudo, mano. Rebaixado. Tá tudo legalizado. A cor do carro. Tá bom? Tudo documentado. Tudo certinho. E é isso. Inclusive o documento tá vencendo agora. Já tô pagando. O pessoal já vai pegar tudo. Zé. 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 O carro tá no meu nome mesmo. Quem quiser adquirir. Só chama lá no Instagram. Diret. Sempre tá aí passando pra vocês na tela do Instagram. Segue lá já. E é isso, mano. E essa aqui é a visão da estradinha. Que vai. Vem embora. Daqui a uns dias. Espero que o mais rápido possível. Se alguém tiver interesse aí. Chamando direct. Negociamos. Fechou? Então é isso, rapaziada. Mais um vídeo aí. Falando tudo do carro. Mostrando mais detalhes da suspensão. Que muita gente me pergunta. Tem muita gente que tem estrada. Ou quer montar e não consegue. Não sabe o que fazer. Eu pesquisei muito sobre essa parte de trás aí. Como que faz. E não achei nada na internet. Achei algumas coisinhas picadas. De outros casos. Eu fui juntando. Fui tendo ideia. O que eu gastei aí. Meu Deus do céu. Eu tinha mandado fazer um competicard. Eu tinha gastado menos. Mas agora eu tenho receita. Agora é fácil. Quem vê isso aqui. Tem meus vídeos dela. Aqui pra trás. Se quiser é só copiar. Que aqui eu já errei. O que tinha pra errar. E já acertei tudo. É nóis. Se você gostou. Deixa o like. Inscreve o canal. Valeu. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho